Oi pessoal do YouTube, todo mundo bem? Então gente, como sempre eu começo o vídeo pedindo para você se inscrever no canal, comentar, compartilhar, se inscrever, deixar o like, que isso é muito importante. Enquanto tu tá assistindo o vídeo, já deixa o like. Se não deixou o like, gente, vai lá embaixo do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda para todo mundo que você conhece, que isso é muito importante para mim, para divulgar o canal. Então hoje a gente vai falar sobre o maracujá doce, mas claro, só se você deixou o like. Já deixou o like, clica aí embaixo do vídeo? Então se tu deixou o like, vamos para o vídeo, né, falar sobre o maracujá doce. Você conhece o maracujá doce? O maracujá doce, ele não é tão consumido quanto o maracujá azedo, aquele que a gente conhece, né? Não é tão fácil de encontrar também, mas também não é impossível, se encontra em supermercados, frutarias, por aí vai, né, em lojas onde vende fruta, em comércios, né, que vende fruta, loja não, né? Então não é tão consumido quanto o maracujá azedo, né, mas ele tem as mesmas propriedades do maracujá tradicional, que a gente conhece, não vou falar tradicional, que é aquele azedinho, né? Ele também serve para suco, para doce, para mousse, para geleia, né? Então ele também é bastante consumido in natura, por ele não ter acidez do outro maracujá, né? Por ser uma fruta que não é ácida, então ele é uma planta nativa do Brasil, ele especificamente, ele é nativo da Amazônia, né? Aqui no sul ele não é uma planta nativa, mas o meu é nativo, porque ele nasceu sozinho. Não sei se foi macaco, se foi pássaros, né, porque como eu falei para vocês, né, até o nome do canal já diz, meu cantinho no mato, porque eu literalmente moro no meio do mato, então aqui tem bastante macaco prego, tem bugio, tem tucano, saíra, tem maritaca, senhaço, senhaçu, né? E por aí vai infinitos tipos de bichinhos, né? Tem bastante, tem uriço, então tem bastante animais que podem ter dispersado a semente, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu vi que era o maracujá doce, né? Também a floração dele é agora no começo, no final do verão, início do outono, né? Então a gente está no comecinho do outono e foi na época que ele floriu, foi no finalzinho do verão. Então a flor dele é semelhante à do maracujá normal, né? Então ela atrai bastante polinizadores como o mangavo ou mamangava, né? Aquele inseto preto bem grandão, né? Também abelhas, ele atrai beija-flor, atrai bastante aves, né? Então a flor é muito bonita e é semelhante como a do outro maracujá que eu não tenho nenhuma aberta agora no momento. Tem bastante botão, né? Ali em cima até pode ver, as ramas novas estão com alguns botões, né? Já tem os frutos, não tem nenhum maduro, assim que tiver o maduro, né? Eu vou fazer um vídeo, vou cortar ele para a gente ver como que ele é por dentro, a cor da fruta também que vai do amarelo e mais escuro ao vermelho alaranjado, o laranja avermelhado, né? Então é uma fruta muito bonita, a flor é muito bonita, é uma trepadeira, né? Como vocês podem ver, ela subiu aqui pelo meu barranco. Também eu achei uma coisa que eu achei muito interessante é que ela é bastante resistente porque ela nasceu atrás daquele pé de cana. E vocês podem ver que desceu um pouco de terra do barranco e cobriu ela já tem um certo tempo, pois ela continuou por debaixo da terra e veio dar os frutos aqui. Eu vou mostrar ali para vocês o botão. Então vocês podem ver, ela nasceu aqui e foi para lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui. Olha lá, foi para lá em cima do barranco, né? Então ela percorreu esse pedaço todinho e já está indo para o lado de cá, né? Do barranco. Vocês podem ver que ela já está crescendo em cima do pé de limão, meu limão taiti, né? Aqui está bem cheinho, tem bastante limão, está bem bonito também. E aqui ela está se apostando também do pé de cana, né? E aqui do meu limãozinho galego. E aqui eu tenho alguns botões, ó, pequenininhos, mas se já tem algum botão aqui, né? Aqui também já tem outros, que aqui vai dar a flor, né? Assim que tiver flor ou fruto maduro, eu já vou fazer outro vídeo para vocês, para vocês verem a flor. Uma das coisas ruins do maracujá, principalmente para quem cultiva comercialmente, né? É o percevejo do maracujá. Ele fura a planta e, principalmente, logo depois que ela está em fase de... Saiu da folha, né? Da flor. E o que acontece? Ele fura, fazendo com que caia o maracujá. Isso serve tanto para o maracujá doce quanto para o maracujá azedo. Então, esse aqui é o percevejo do maracujá. Não sei se dá para ver, porque está contra o sol. Então, ele fura ou, às vezes, o fruto grande, ele fura e o fruto, ele murcha. Então, assim, o fruto pode ser consumido? Pode ser consumido, claro. Visualmente falando, ele não fica bonito, mas pode ser consumido. Então, o que fazer? Como o meu é caseiro, olha aqui, tem um aqui no maracujá. Ah, bichinho danado. Então, como o meu é caseiro, ou seja, é só um pé, não é para o comercial, nada, pode ser feito o quê? Pode ser ensacado o fruto. Assim como se faz com goiaba ou outras frutas, né? Pode colocar um saquinho de papel, pode pegar papel manteiga, tu mesmo fazer o saquinho em casa, ensacar a fruta. Então, não vai ter maior prejuízo, né? Então, como é pouco no meu caso aqui, só que está no barranco, é um pouquinho mais complicado, né? Mas também não é difícil. O pé de maracujá também atrai muitas borboletas, vocês podem ver lá, né? Então, é um atrativo para vários insetos, né? Polinizar. Como que se poliniziza o maracujá? Às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas o meu maracujá, a planta não vinga. É que é o seguinte, tu tem que ter abelha, tu tem que ter borboleta, tu tem que, principalmente, ter uma mangava, uma mangava, né? Que é aquela abelhona preta. Então, ela vai de uma flor para outra, ela vai polinizando, né? Então, é assim que se segura a flor do maracujá. Se ela não for polinizada, no dia seguinte ela vai cair. Então, é por isso que muitas vezes os maracujá não vinga, porque às vezes não tem a polinização adequada. Como eu moro no meio do mato, literalmente, né? Então, aqui tem bastante abelha, tem mangavo, borboleta, né? Estou até vendo três borboletas aqui agora. Também tem vários insetos, né? Isso é muito importante, tu preservar, né? O ambiente deles, para que também possa ser polinizado de maneira correta, né? Então, aqui vocês podem ver, né? Vou até me afastar um pouquinho, para vocês terem a noção da altura que está meu pé de maracujá. Então, ele vem dali daquele pé de cana e vem para cá. Mesmo estando enterrado ali, ele é bastante resistente. Então, gente, como eu falei para vocês no começo do vídeo, se inscreve, comenta, deixa o like, que isso é muito importante, né? Porque eu posso estar trazendo vídeos novos também para o YouTube poder divulgar, né? Um pouco de conhecimento que eu tenho com respeito às plantas, eu quero passar para vocês, né? Então, se você não conhecia o maracujá doce, deixa aí nos comentários. Se tu conhecia, já provou, né? Deixa aí nos comentários, como eu falei, é uma fruta não tão consumida como a gente gostaria que fosse, né? Eu mesma conheci o maracujá doce quando era criança. Eu não vou falar a minha idade, óbvio, mas já faz bastante tempo. Então, é uma fruta que a gente não vê com tanta facilidade. É uma fruta muito bonita, assim que eu tiver uma madura, né? Ou tiver flores, eu vou trazer o vídeo cortando ela, mostrando para vocês, né? Então, se você já é inscrito no canal, Se não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha. Se tu é inscrito, deixa o like, ativa o sininho para quando tiver vídeos novos E dá aquela força aí no canal. Gente, até a próxima! E aí E aí